Liguei pra mais de uma hora. Qual a dificuldade de fazer uma pizza? Marguerita, só isso. Joga o manjericão e acabou. O endereço é nada Almeida. Quem é Almeida? Esquece Almeida. Morre Almeida. Ela amedaçando, nem brinca com isso. Quem é Otávio? É oitavo andar. Quem é que tá falando? É Judite? Judite. Judite voltou com vontade de entrar pelo pão. Ai, food. Um minutinho, Judite. Tá, poxa. Nunca dei graça nesse cara. Oi, queria pedir uma pizza. Pôr chá com T de tatu no final. Temudo. Ah, vamos fazer o cadastro de novo. Vamos soletar pra perder tempo. Eu gosto de perder tempo. Ah, vi o cartão errado. Ih, que doideira minha aqui. Certo, certo, certo. Ué, código de segurança, a gente fala baixo, vamos falar alto. É segurança, código... Ih, peraí, chegou minha comida. Não, eu pedi pela iFood. Não, Judite, pra você eu liguei só pra saber como é que você tá. Mentira, Judite. Ele falou o quê?